Os consumidores catarinenses podem acessar agora o portal consumidor.gov.br para fazer a reclamação de algum serviço ou produto. Os usuários podem entrar em contato para reclamações com empresas cadastradas que têm até 10 dias para responder. Todas as informações ficam registradas e qualquer pessoa pode ter acesso. Os PROCONs estaduais farão um monitoramento do serviço que facilita o contato entre consumidor e empresas. Mais de 100 companhias já estão registradas e os estabelecimentos interessados devem preencher um termo de adesão para se cadastrarem no sistema. A expectativa é que até setembro todos os estados terão acesso ao portal.